Mais uma, mais uma pros apaixonados, nada de sofrer Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta, se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua, duas Com olho igual ao meu e a boca sua, eu não te trocaria Com nada nessa vida, eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta, se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua, duas Com olho igual ao meu e a boca sua, eu não te trocaria Com nada nessa vida, eu não te trocaria Nunca Essa aqui é a realidade de muitos casais Presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa assim, antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair com o ruim da história Então, fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair com o ruim da história Então, mente aí Que a culpa é nossa Pensa assim, antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair com o ruim da história Então, fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair com o ruim da história Então, mente aí Que a culpa é nossa Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Tá fora, tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar E parei no bar Pra mim tanto faz Pra mim tanto faz Manda um zap E você nem aí E você nem aí E você nem aí Cai a madrugada Pra mim tanto faz Pra mim tanto faz Manda um zap Tem mensagem no face Em qualquer rede social Se você não foi sofrido Se você não foi sofrível Coloca o capacete Todo mundo tem o amor que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta Nem dá remorso Nem raiva Nem raiva nem ódio Nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurada Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma Que toma, que toma, que toma Conta de mim Que não me dá remorso Nem raiva Nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Bora Cristiano Bel Bora Cristiano Bel Bora Deus Parece que você nem sabe o que é reciprocidade Só eu quem demonstra você não perceber Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta Só um lado gosta Só um lado posta Só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Meu parceiro de mim Com a vaga salvador Tamo junto Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta Só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Desce mais uma dose pros caixas Ser velho Na de ser feliz Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser o cara que vai chegar em casa Em você, suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando em busca Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando em busca Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça Pra tocar no paredão e no seu coração Ele ia ser o segurança da boate pra falar Ingressos exotados, seu nome não tá na lista Ele ia ser o cara que vai chegar em você As amigas, as amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você é de namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando em busca Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando em busca Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça Mais um lá Aquele abraço especial pra todos os caminhoneiros que curtem carinha Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Você vai se arrepender, chamar Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Por fora quando você me chama de amor E essa é pesada demais Se for bebê não digita Mas ouça o ferinha Mais uma gente Eu sei que suas amigas estão te chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a coca Tu vai pegar o celular Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que suas amigas estão te chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a coca Tu vai pegar o celular Se tu for beber Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida 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 Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua vista Mas sua saudade sabe ele de cor que sou eu O que sua boca xinga, o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que não tá passado Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor que sou eu O que sua boca xinga, o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Hoje eu pensei em você Nem como era a amizade Nem como era a amizade Porque é que eu quer me apaixonar por você Vem, vem, vem Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar Não funcionou porque foi eu que não quis Eu não sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Não funcionou porque foi eu que não quis A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Alô, alô, Pindalbaçu, alô, minha paeia Cadê o gritinho das mulheres solteiras pra me ouvir aí? Os cachaceiros de plantão É o seguinte, ó Alô, calãozinho, por gentileza, desliga aqui a luz, por favor, do palco Isso Quem tá com o celular na mão, por favor, joga lá em cima e liga o flash A gente vai gravar um vídeo bonito pra postar no meu Instagram, tá bom? Então, galera de Pindalbaçu, por favor, representa A galera do fundão, do meio e da frente Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Pra lá Pra cá Pra lá Assim, ó Eu ia te pedir pra ficar Não funcionou? Não funcionou? Por quê? Por quê? Por quê? Não funcionou? Não funcionou? Não funcionou porque foi eu quem não quis É o ferinha Obrigado pelo carinho do nosso, obrigado, meu Deus Seja muito bem-vindo ao choro, ferinha velho Não funcionou? Não funcionou? Se a gente é só sexo Se a gente é só sexo Se fala mal, mas depois cê me liga Por quê? Porque na cama Porque na cama ninguém faz melhor Não funcionou? Não funcionou? Não funcionou? Se a gente é só sexo Não funcionou? 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 Eu vou ser tudo simples e inesquecível Eu faço anos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo um ar fritar Tô preparado pra tocar vida de papo Ou ser preparado pra construir Vida do seu lado Eu te amo É aí Atenção a polícia militar, por gentileza aqui na frente Estou preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso, tô desfoto Eu te amo E pra sempre eu vou te amar Vamos dançar na paz, galera, bora, bora Tchau, farinha, bora Eles vão sendo simples Joga pra cima minha baia, vem Eu faço anos e já vejo no futuro O seu beijo sem dar calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre eu vou te amar Sentimento, é E pra sempre Bora, meu prefeito, doutor Davi, um estourado Bora, meu irmão Tamo junto Chama mais uma, vai, minha banda E essa é mais ou menos assim pra galera A seguir da sua vida, né Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Faz essa pessoa e mandou parar de me enxerguer Essa pessoa e mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você Joga pra cima, vem Aquilo assunto delicado Eu acho que tu superou Mas quem não superou foi o seu namorado Se ele não te garante Eu não sou culpado não, vem E mais essa pessoa e mandou parar de me enxerguer Essa pessoa e mandou você me bloquear Será que Joga mais chame agora pra galera, por gentileza Solte a voz, vem, vem É que eu ainda sou Eu acho que tu superou E é que eu ainda sou Eu acho que tu superou Eu acho que tu superou Mas quem não superou foi o seu namorado Se ele não te garante, eu não sou culpado Renato, você faria fora do seu namorado Eu não sou culpado Se ele não te garante, eu não sou culpado Renato, você faria fora do seu namorado Quem ama, quem ama, quem sabe o que faz Quando existe amor, o coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo a galera do fusão da frente do meio Sai do chão Termina comigo antes Se pra você eu sou de significado Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Se pra você eu sou de significado Vai doer mais terminante Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não Joga lá em cima minha bahia Por gentileza Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Se pra você eu sou de significado Se pra você eu sou de significado Vai doer mais terminante Vai doer mais terminante Vai doer mais terminante Se para o senhor LL gravações Andei, tô com soca de já me arrependi Eu tentei apagar, apague só pra mim Minha vaia não cai, até sarei na hora Ela tá gravando e desgavando Já faz tempo, ó Chegou Vem, 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 vem Vem, tô agrande De avião pela primeira vez Meu Deus do céu de sensação Enquanto ouvi, perdeu E o hábito não levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que diz Então volta pra mim E ela tá E já faz tempo, ó Chegou Joga baixinho minha bola pra galera Solte a voz Vem, vem, vem Vem, vem, vem Meu Deus do céu de sensação Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Joga pra cima minha baia, vem Vem, vem, vem Vem, tô agrande De avião pela primeira vez Meu Deus do céu de sensação Enquanto ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que diz Então volta pra mim Então volta, bebê Segura por gentileza minha banda Cadê o gritinho dos apaixonados De Pindobassu Coisa boa Mais uma vez eu quero agradecer aqui Ao meu parceiro Meu prefeito estourado, doutor Doutor, obrigado Viu, cara Meu parceiro doutor Davi Que festa linda, viu, meu irmão Agradecer também A doutora Primeira-Dama também Tá bom? Forte abraço É isso aí, rapaz E aí, doutor? Tudo em paz? Nádson Pessoal Nádson me contou uma coisa Que ele disse que quer casar em Pindobassu Que tá solteiro A primeira coisa que eu perguntei Você tá casado ou namorando? Ele falou Tô solteiro E vou levar Uma mulher bonita de Pindobassu Olha, aqui só tem mulher bonita Viu, Nádson? Verdade, verdade, cara Viu? Meu irmão, parabenizar Por essa festa linda Primeira vez Nádson Fé na equipe de Pindobassu Se Deus quiser Em breve Tamo de volta, né não? Já tô contratando Para o São Pedro Vocês querem Nádson Para o São Pedro? Rapaz Que galera massa Que galera massa, hein rapaz Desde já agradecer O carinho de cada um de vocês Que estão aqui nessa festa linda Tá bom? Muito obrigado Por toda a energia Mais uma vez Meu parceiro doutor Meu prefeito estourado Obrigado, tá cara? Vamos embora Curtir o ferinha Que a gente tá só começando Eu quero que você Faça uma pra mim depois Pode deixar ganhar Cê com a sua, velho Não tinha por ver Você me ligar Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Tá faz tudo certo Pra que mexer no coração Quem tá quer Pra brincar Pra usar Joga a mão pra cima Me diz o que Me diz o que A minha cabeça Não tinha você Aí me beijou Falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava velho A minha cabeça Não tinha você Aí me beijou E só sossegou Quando me viu sofrer Well it's gone Aldama Eu já tava Eu já tava Eu já tava Eu já vi oni Eu já tô ва Exo E Exo 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 Eu sou das grifes do rock Com seguidores vou estar Eu vou com as grifes do rock E seus seguidores vou te encontrar Bora lá Dudu! A referência do Tecno Melody, banda Mega Team! Não consegui entender você Não consegui entender você Num lugar que eu vi você Eu vou sair com a equipe dinamite Por ti minha vida amor Eu vou sair com a equipe dinamite Me amando como nunca amou Eu vou sair com a equipe dinamite Por ti minha vida amor Eu vou sair com a equipe dinamite Me amando como nunca amou A referência do Tecno Melody, banda Mega Team! Ai Dudu! Tudo que sinto por ti não tem explicação Eu sempre me pergunto Como vê um basta nesse meu rancor Eu vou te encontrar no trobo negro Hoje eu vou te amar Nessa batida eu vou enlouquecer Nessa vida louca eu quero só você Com o DJ Vanderlei eu vou dançar DJ Runa e Camila a espada Nessa peça eu tô curtindo, meu amor Com o Globo Negro esse som aqui é o show Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Em Aba e Tertuba eu tô curtindo com você Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Com o Globo Negro nessa peça eu vou enlouquecer Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Em Aba e Tertuba eu tô curtindo com você Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Com o Globo Negro nessa peça eu vou enlouquecer